Setor grande Goiânia, que de Goiânia não tem nada, aqui é Hidrolândia. É meu amigo, você não está assistindo a matéria repetida não, essa matéria é inédita, mas nós estivemos aqui há mais de um mês para mostrar a situação dessa região aqui em Hidrolândia e a triste notícia é que não mudou nada, continua do mesmo jeito a situação, só que a Record não está dormindo no ponto não, nós voltamos para mostrar como está. Está hoje, como estava, há um mês. E o Léo, mais uma vez aqui com a gente, mudou nada? Mudou nada, foi piorar a situação, o mato está alto, os bandidos estão ficando no meio do mato para roubar as pessoas que vêm dos seus trabalhos, da sua faculdade. Ontem mesmo ocorreu dois assaltos, moça gritando aqui pedindo ajuda e viram correndo pedindo socorro para mim para ver se eu chamava vocês novamente. Infelizmente a gente tem que chamar vocês para uma história bem triste, a gente está abandonado definitivamente. E o Léo Vilares, ele mora em frente a esse matagal. E aí ele saiu de casa cedo, quando voltou, olha só a situação da porta. Isso aqui foram foices, né? Facão, faca, não se sabe ao certo, mas um instrumento cortante. Se não bastasse o prejuízo da porta, olha aqui o painel da televisão. Era uma televisão de 42 polegadas e cadela. Ela foi roubada. Eles pegaram e roubaram em pleno meio dia. A minha vizinha falou assim que um carro passou, olhou e ela pegou e saiu. Quando retornou, a porta estava arrombada e aberta. Ela ligou para a gente e a gente chegou aqui a essa surpresa. Uma televisão de dois mil reais que eu comprei com custo, muita luta para a minha mãe, que é o único tema de diversão que a gente tem aqui. E chegar aqui e ter essa surpresa maravilhosa após a reportagem de vocês. A Avenida Brasília, que liga aí o setor Grande Goiânia ao setor Garavelo C2, não mudou nada. Olha o terrão, olha a situação. Agora está sequinho, né? Não está chovendo. Aí fica até tranquilo. Uma hora que começar a chuva, isso aqui vai virar um barrão. É, não é só a chuva não, mas quando você passa um carro, um caminhão aqui, a poeira levanta, a sua casa fica parecendo que você mora dentro do mato. Pois é, o mato não foi resolvido. O asfalto também não. Vamos continuar aqui, porque até então, dia 16 agora é de fevereiro, não é 16? Se eu não estiver enganada, dia 16 era a data que estava na placa para entregar essa obra. Ou seja, essa semana ainda a obra vai ficar pronta. Isso mesmo, a obra de um milhão e quatrocentos mil e poucos reais, que eles iam acabar a obra na sexta-feira, dia 16 do 12, entregar para a população. Não, para. O que é aquilo? Cadê a placa? Arrancaram a placa. Eles vieram e arrancaram a placa depois que vocês vieram aqui fazer a nossa reportagem para a gente. Arrancaram a placa! Mas eu vim cá para comemorar a inauguração, dia 16. Era 16, não era? Dia 16 do 2. Isso é melhor tirar mesmo, porque a obra não vai ser entregue essa semana. Não vai ter entregue essa semana e tão cedo esse ano, que eu acho pelo jeito, porque eles não estão nem aí. Depois da reportagem, eles ficaram muito revoltados conosco. Aí vocês estão vendo aí as imagens da placa de um mês atrás. E agora aqui é onde estaria essa mesma placa, né? Não está mais. A única mudança que a gente encontrou. As pessoas, a Record não está aqui para acusar a prefeitura, reclamar de alguém, não. O que a gente está aqui é para buscar uma resposta para o povo. Porque o povo, olha a situação, olha essa imagem aberta, olha, isso aqui é a venda principal do setor. Aqui está difícil. Aqui tem o quê? Uns três meses que nós estamos fazendo entrega aqui, de jeito. Que não tem compasso, estava pior, agora está aí, é bom. E secou a chuva, parou a chuva. Parou e deu uma melhorada, né? Um homem todo alinhado, saiu de casa de branco, para poder resolver os problemas na rua. Mas nesse terrão aí, como é que faz? Não tem jeito. Vai chegar sujo no destino? Vai chegar sujo. E foi sempre assim, só promessa, só. E daqui para pior, e as crianças andando no mato aí, as ruas todas cheias de buraco. E a gente está pedindo esse asfalto aí. Um mês depois, estamos aqui de volta, não resolveu nada. Ah, está difícil, né? Ser resolvido aqui. É, e o nosso bairro está bem esquecido, né? Como mexeram aqui para fazer o asfalto, né? Não foi realizado o asfalto ainda. E eu espero que seja, né? Porque nós estamos sendo muito prejudicados, né? Você vê a avenida aqui, tem dia que caminhão de entrega não entra aqui. Tem quase 30 anos que eu moro aqui, não vi fazer nada aqui, não. Mulher consegue ser mais enjoada que homem nessas coisas. Como é que faz para chegar aqui na terra dessa? Ah, agora está bom, porque não está chovendo, né? Mas quando está chovendo, ninguém não sai de casa, não. Não dá conta de chegar até aqui. As lâmpadas aqui, na rua está tudo escuro, não tem como morar. É, o pessoal está falando que a rua fica escura à noite, mas tem que atualizar o relógio aí, porque está ligando, é de dia, olha lá. As luzes estão todas acesas, a senhora viu? Eu vi, eu vi. Ali, a gente, as moradoras aqui, vai tudo trabalhar para a Parecida, para a Goiânia, enfrenta o escuridão aqui, daqui para a BR. E os carros passam por aqui sem ter medo de nada, né? A sensação é que tem que a ponte vai cair, porque olha só, não é nem sensacional, é só você olhar a situação. E nessa fase, que está todo mundo de olho nas pontes, de olho nos viadutos, aqui também é um risco, porque as pessoas precisam dessa ponte, né? É, exatamente. Essa ponte dá acesso à Parecida de Goiânia e à Nova Fátima. Porque muitas vezes as pessoas têm que passar por aqui, porque pela BR fica muito difícil o acesso das pessoas. E aqui, você vê que essa ponte, daqui para cima é o Garavelo Sul 1, um bairro também que faz parte do Garavelo Sul 1, 2, e aqui é muito abandonado. Eles vão fazer a obra do asfalto, que vai terminar amanhã, só até essa ponte aqui. Pois é, o senhor que me chamou para vir para cá, para mostrar essa ponte, é uma situação que dá medo. Dá medo, porque isso aqui é um perigo, né? Os outros passam aqui toda hora, pode estar caindo aqui dentro, mas isso aqui é um perigo.